Eu tenho um caramba de móvel impossante, com ele eu trabalho, passeio bastante, mas eu saio da garagem, com ele segurado, seja lá onde for, é o Banestes do meu lado. Se o carro enguiçar, se o bicho vem lhe pegar, se o pneu furar, chega alguém pra trocar, tem até carro reserva, com ar condicionado. Bam, 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 bam. Seguro Alto Banestes, a Bam 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 dos Seguros. Bam Bam Banestes Seguros. Fale com o seu corretor.